Primeiro, boa noite a todos. O Claudião que devia falar primeiro que eu, que ele fala bem melhor. Né, Claudião? Não, mas é que falando aqui no microfone tu não gagueja, então fica muito bom. Eu estou muito feliz de receber essa homenagem. Muito orgulhoso. É que o ano foi, nós sabemos que foi pesado. É, mas como é o primeiro, ele vai ser guardado num cantinho especial aqui, porque é a primeira homenagem que eu recebo como treinador. Eu tive uma carreira como jogador e hoje, após um ano, ontem foi uma data simbólica, porque fechou um ano como treinador. É, da oportunidade que eu recebi. É, nós todos sabemos que ser treinador de futebol no futebol brasileiro é difícil. É, representar um clube gigante desse é muita responsabilidade. É, então sabia de tudo esse, de tudo que tinha pela frente durante esse ano. É, das dificuldades que teríamos no início, passando para os dois, é, piores anos da história, que nós não merecíamos, vocês não mereciam. Mas, infelizmente, aconteceu. E como tudo na vida, como na minha, e tenho certeza que na de vocês, de todos vocês que estão aqui, a vida não são só flores, né? A vida tem os espinhos. E forte é aquele que se levanta rápido. Grande, gigante, aquele que se levanta rápido, como nós fizemos. É, nós tínhamos que voltar o mais rápido possível, voltamos, e no ano seguinte, é, que tivéssemos voltado para o lugar onde não deveríamos ter saído, nós, profissionais do clube, tínhamos que fazer um ano diferente. Fazer um ano que pudesse vocês, é, se orgulhar novamente de, de torcer para o internacional, de, de, de vibrar, vibrar com a equipe, vibrar com a, com a, com as atuações, com o comportamento, porque isso gera, gera situações positivas, e certamente a gente conseguiria juntos, é, um passo importante, nesse processo de reconstrução. É, eu acho que, eu falei ontem na entrevista coletiva, que, a casa precisa ser feita com um alicerce, com base, não adianta construir telhado, porque o primeiro vento que bate, cai. Nós construímos a base, o alicerce, com muito trabalho, com o apoio de todos vocês. É, eu peço desculpas, por não ter conseguido, é, o título do campeonato brasileiro, mas nós lutamos, desde o primeiro dia, para que isso acontecesse, porque vocês merecem. Mas, tenho certeza que lá, não só eu, como todos os profissionais que lá estiveram, esse ano, é, procuraram representar vocês da melhor forma possível, em todas as partidas, e eu sempre dizia isso, a cada jogo, nós precisamos representar, porque um clube é feito, de torcida. Um clube só sobrevive, só é gigante, continua gigante, e continua levando a sua história para o mundo, por vocês, por causa de vocês. Quando o clube perde essa identidade, perde vocês, perde a sua história, perde o que tem de mais importante. Então, nós, profissionais que estamos lá dentro, precisamos representá-los da melhor forma possível. É, espero que, que a gente possa ter representado esse ano, o ano não foi excepcional, porque seria se nós tivéssemos sido campeões brasileiros, mas foi muito bom, foi excelente, porque retomamos o mais rápido possível aquilo que disse, a autoestima de todos, nossa de vocês, a confiança de jogar contra qualquer um, em qualquer lugar, e, a partir desse momento e dessa base, os próximos passos serem mais sólidos e mais consistentes, de acordo com a história nossa, a história do Esporte Clube Internacional. Então, não quero me alongar, porque eu falo muito, e se deixar, eu fico aqui conversando até muito tarde, eu já estou com fome. O Claudião vai falar também? Não? Então, estou muito orgulhoso de ser o treinador do Internacional, de ter recebido essa oportunidade, espero ter feito jus a ela, ter representado vocês, e tenho certeza que a nossa dedicação lá foi para que isso acontecesse. Quero agradecer a todos vocês pela homenagem, é isso que faz a história do clube. São pessoas como vocês, pessoas como todos vocês que estão aqui presentes, que mantêm essa grandeza. E podem ter certeza que, eu tenho 20 anos também de clube, passei por todas as etapas como atleta, passei por todas as etapas como membro de comissão técnica, vocês podem ter certeza que, enquanto eu estiver lá dentro, eu vou fazer chegar as pessoas, aos jogadores e a todos que estiverem lá, para quando vestir aquela camisa, saberem a quem eles estão representando. Porque isso faz diferença. Faz diferença. Eles, os que vêm novos, os que já estiveram como o Claudio, que é um ídolo, fez história como atleta, como treinador e é uma referência, os que chegam precisam saber disso. Preciso saber dessa grandeza, preciso saber de vocês, precisa respeitar isso, para poder vestir esse manto. E é isso, vocês podem ter certeza, que eu me comprometo com vocês, para que todos os profissionais que lá estiverem, façam, no mínimo, no mínimo, isso. Então, o meu muito obrigado de coração, espero que ano que vem, nós possamos, juntos, comemorar os títulos, que é o que vocês querem, é o que nós queremos, e é o que nós todos merecemos. Muito obrigado, e boa noite. Eu queria, primeiramente, parabenizá-los, pela conquista obtida ontem, pelo time dentro do campo. O que já aconteceu, com a história do internacional, já faz parte do passado. Os prejuízos, que foram gerados, já aconteceram, e o prejuízo foi grande, e vocês sabem disso. Então, vamos, vibrar, como o estádio inteiro fez ontem, quando, pelas mãos do Odair, com a sua equipe, com seus atletas, eles conseguiram, uma classificação, para libertadores, na fase direta, na fase de grupos. Num campeonato, com tanta qualidade, com 20 clubes, vindo com o histórico anterior, que o internacional tinha, tem que ser aplaudido, e reconhecido, como, até uma conquista. Conquistar a terceira colocação, pelas circunstâncias, que estava vindo, a instituição, o clube, tem que ter, o aplauso, e o reconhecimento, de todos vocês, e de toda a torcida, do internacional. Nós, profissionais, quem jogou, quem é treinador hoje, quem foi treinador, eu acabei, de reencontrar aqui, o meu capitão, de 1968 e 69, Flávio Augusto dos Santos. E o futebol te faz, conhecer pessoas, o futebol te faz, amigos. E esse privilégio, de reencontrar o Flávio, que eu tive aqui hoje, será marcante sim. Para quem não sabe, embora não pareça, eu sei que eu apareço, eu aparento bem menos, não é, guria? Eu estou com 67 anos, eu cheguei no internacional, com 17. Já se passaram 50 anos, pode parecer pouca coisa, para alguns, para mim é muito tempo. E esse muito tempo, me deu amigos, para a vida inteira. Não são muitos não, mas são de fé. E eu queria, para terminar, Flávio, te dar um abraço, mais uma vez. queria parabenizar o Odair, pelo trabalho, pela simplicidade, pela forma como tem gerido as circunstâncias internas, que se vocês acham que ser treinador do internacional, ou de qualquer outro time, é fácil, vocês estão enganados. É muito difícil, gerenciar pessoas. Quem já gerenciou pessoas aqui, sabe. Lidar com temperamentos diversos, lidar com egos e vaidades, que nós que fomos jogadores, sabemos o que é isso, de sair numa televisão, num jornal, e tu ter que ser o treinador deles, 30, 35, cada um com as suas vontades, e as suas manias. Ser treinador de futebol, pessoal, é gerenciar, é fazer gestão de pessoas, antes de qualquer coisa, os jogadores de vocês, são pessoas como vocês, que os representam lá dentro, de um campo de futebol. E ser o gerente dessa turma, é muito difícil. É um dia a dia, de dificuldade, de testes diários, eles nos testam diariamente. Eu testei os meus treinadores todos, mas fui testado por todos, que jogaram comigo. E esse trabalho é árduo, e merece, quando se tem uma conquista, como a que o Internacional teve ontem, ser aplaudidos e reverenciados. Meus parabéns, Odair. Oi, boa noite. Eu quero agradecer muito essa homenagem. Arquibancada colorada, tem todo o meu respeito, tem toda a minha admiração, porque assim como eu, são colorados de coração. Nós fizemos esse trabalho, do projeto Criança Colorada, faz 17 anos, sempre, sempre, de coração. Nunca ganhamos nada com isso, sempre quisemos trazer e credibilizar as crianças coloradas, para a gente ter sempre mais torcedores. Eu agradeço muito a homenagem, e estou muito satisfeita de estar aqui, junto com o Odair, porque é uma pessoa que tem o mesmo intuito, o amor ao Internacional. Mesmo que seja um profissional, ele desenvolveu todo esse carinho durante essa vida toda, como atleta, como técnico, ele foi técnico do meu filho, no Internacional, foi preparador junto com ele, e isso é uma coisa que me dá muita credibilidade de dizer. É uma pessoa que merece o nosso respeito, o nosso aplauso. Eu fico muito triste quando algumas pessoas vaiam o time em qualquer momento. Eu sou incondicionalmente colorada, e sempre aplaudi, depois a gente critica, mas eles precisam da gente, assim como nós precisamos dele. Quem não tem uma segunda-feira, muito melhor, depois de uma vitória no domingo. Então, isso é o que eu quero dizer para todo mundo, e a arquibancada colorada está me dando essa oportunidade de falar. Muito obrigado por ser colorado. Parabéns, arquibancada, pela linda festa que nos proporcionou essa noite aqui, e com os convidados de peso, que eu tive o prazer de trabalhar, Cláudio Duarte, o Papito, eu vi chegar no Internacional, o menino, e hoje eu sou o massagista dele, isso é um motivo de muito orgulho, e estar participando dessa festa aqui é um motivo de orgulho. Muito obrigado, arquibancada. Mais uma noite de festa promovida pelo blog arquibancada colorada, esse importante veículo que é o nosso blog, que difunde toda essa filosofia do Esporte Clube Internacional, a filosofia de um esporte sadio, saudável, um blog apolítico, e que recebe a todos os colorados com muita emoção, que vibra com as nossas vitórias, que nos consola nos nossos tropeços. A gente só tem a agradecer ao blog arquibancada colorada, e a noite de hoje se fez ainda mais especial, porque nós estamos fazendo a primeira homenagem para o nosso técnico, o Dair Helman, o Papito, que enfrentou um ano de muitas dificuldades, que pegou um time desacreditado e que nos colocou no lugar de honra, no G4 do campeonato brasileiro. É o Internacional Rumo a Libertadores da América. Boa noite a todos. Eu quero de coração agradecer a todos vocês do blog arquibancada colorada, parabenizá-los pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem, e é de torcedores como vocês por isso que o clube tem essa representação. Então eu quero desejar aqui a todos vocês um grande abraço e o meu muito obrigado de coração. Eu queria fazer um agradecimento todo especial ao blog arquibancada colorada. Uma grande festa, homenageados, saindo com os seus egos maravilhosamente altos, porque tu teres uma apresentação de tantas pessoas que te honram com a presença e que te fazem uma homenagem pela tua história no futebol é algo que marca. E eu agradeço sinceramente e também queria aproveitar para fazer uma homenagem especial. Repetir aquilo que eu disse quando me foi solicitado a dizer algumas palavras no evento. O Dair merece o respeito e a admiração de todos nós. Menino criado dentro do próprio Internacional no seu primeiro ano, depois que a instituição passou por tantos prejuízos, por tantas dificuldades e por tantas situações negativas, conseguiu, junto com a sua comissão, com o seu departamento, com os seus atletas, colocar o Internacional de novo naquele lugar que ele nunca deveria ter saído. Na elite do futebol brasileiro. 2019 espera um Internacional forte, capacitado, para enfrentar não só o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, o Brasileirão, mas principalmente uma Libertadores. Já classificado por uma fase de grupos, direto. Isso é importante. que a unidade entre todos seja a grande arma do Internacional para o próximo ano. Um Feliz Natal a todos e um grande Ano Novo.